Fala pessoal daqui do YouTube seja bem-vindo bem-vinda aqui no canal Manoel Mano me chama Manoel Mano já chega aí se inscrevendo no botão vermelho se não é escrito ativo o sino das notificações para todo vídeo que eu postar aqui no canal você é o primeiro a ser notificado toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal antes de terminar o vídeo deixe seu like ajuda demais aí o nosso canal beleza no vídeo de hoje temos uma sugestão de Erlen Santos Erlen então desde já um abraço aí para Erlen que é inscrito aqui no canal para você que é inscrito continue deixando sua sugestão seu like compartilhar no grupo de WhatsApp no grupo de família beleza eu sempre anoto sugestões para trazer aqui no vídeo de hoje é pede aí para ir na rua 8 de setembro é de Salvador né e moro em Salvador mas de Amargosa então tem parentes na rua 8 de setembro então a gente vai sair daqui da Madascola e passar na rua 8 de setembro um abraço para você aí que deixou a sugestão tá bom tamo junto beleza dito isso bora para o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui é a Margosa, essa vista é maravilhosa. A cidade aí já dá para ver no horizonte, a entrada da cidade, você que é de Margosa deixe sua sugestão aí, seu comentário, certo? Margosa e suas belezas e suas particularidades. Margosa e suas belezas. Margosa e suas belezas. Margosa e suas belezas. Chegando aqui no Campo Belo, em meio do quebra-mola da entrada da cidade. Margosa e suas belezas. Entra aqui na primeira esquerda. Aqui já estamos em Santa Rita. Quem conhece aí sabe. Aqui pegando direto vai sentido alto. Alto da Bela Vista. Aqui na primeira direita aí é a Rua do Prédio. Rua do Prédio famosa. E aqui na segunda direita é a Rua 8 de Setembro. E a próxima rua lá já é a Cajazeiras. Então tá aí minha amiga, meu amigo, que conhece a rua aqui, que mora, tem parentes aqui. Já deixa nos comentários aí, se conhece alguma residência terrestre. Eita, não viu quebra-mola? Terminando aqui a rua. Pegar aqui a direita. Você pega a esquerda. Vou sair lá na rua que vai pra Cajazeiras, voltando. Ou sentido hospital. Vou pegar aqui a direita. Eu vou sair na principal aqui. E vou pra cá, tá? Aqui, voltando aqui já é a Rua do Prédio. Aqui pode ser lá embaixo que a gente passou. Tá aí seu vídeo. Você que pediu, meu obrigado pela sua sugestão. Fique sempre à vontade aí pra sugerir. Estou aqui à disposição. Sempre que possível a gente vem, grava. Você que não deixou a sugestão ainda, pode deixar que a gente traz. Pegando aqui a principal. Isso. Bora. Tchau, obrigado. Passando na frente do Valley Shopping. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Difícil, uma raridade Encontrar esse sinal aberto Vou jogar no bicho O que que eu não sei, né? Jogar essa placa aí 11 e 17 Pegar aqui a direita E ir pra casa Então Desde já aí É pedir mais uma vez aí Que você se não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal Ative as notificações aí Pra o próximo vídeo aí Você ser notificado Deixe seu like Ajuda demais o nosso canal Até mais do que você imagina Então é isso Tchau, obrigado E até o próximo vídeo Solzão aí Masa Deus é maravilhoso De ontem foi chuvoso De hoje já Então foi isso Chegando aqui na minha rua Abraços Agora E aí Tchau, tchau. Tchau.